24 de abril é o Dia Internacional do Jovem Trabalhador e o CEE de Barretos comemorou a data com várias atividades. Durante o período de capacitação eles sugeriram alguns temas para que a gente levasse para profissionais, sejam eles advogados, psicólogos, professores, líderes de empresas, gestores, para que viessem falar com esses jovens dos mais diversos temas. Os temas abordados foram empreendedorismo, tivemos também saúde mental na juventude e na adolescência, falamos sobre ética no trabalho, ética na vida, postura profissional, recrutamento e seleção, então foi uma semana muito importante, repleta de grandes aprendizados e trocas. O CEE oferece atualmente mais de 50 vagas em várias áreas de atuação. Por exemplo, para o ensino médio, técnico em administração, química, análise e desenvolvimento de sistemas. E para o ensino superior, pedagogia, contábeis, administração, publicidade e propaganda, marketing, design, sistemas de informação, engenharia elétrica, engenharia de produção e engenharia química. Essas vagas são aqui para Barretos, são vagas para empresas parceiras, tanto para oportunidades de aprendizagem, para jovens aprendizes, como para oportunidades de estágio. A maioria dessas vagas estão dentro do estágio mesmo e são vagas para os mais diversos cursos. A qualificação profissional e o comprometimento continuam sendo as principais dificuldades para o preenchimento de vagas. Principalmente ao marcar uma entrevista, comparecer ali no horário adequado, no horário correto, no horário agendado, que a postura também seja através de uma vestimenta, de um comportamento, uma fala, que não fosse trajando maquiagem excessiva, decote, chinelos, bonés. E tudo isso a gente passa para esse jovem antes, aqui no CEE, pessoalmente, né? Nós falamos para eles, damos as dicas aí de como realizar uma boa entrevista. Para ajudar os jovens a se qualificarem, o portal do CEE oferece também vários cursos. O endereço é www.ciee.org.br. Nós temos o Saber Virtual, que é disponível tanto para jovens que já estão estagiando em algumas empresas, quanto para os jovens que buscam uma oportunidade de estágio. Então, hoje, se você está cadastrado no nosso portal, no CEE.org.br, você tem ali a plataforma Saber Virtual, onde é possível realizar diversos cursos de qualificação, onde você pode inserir aí no seu currículo cursos de português, matemática, informática, postura profissional, empreendedorismo. Então, são cursos que vão aí te auxiliar a ter um bom processo seletivo, a realizar um bom processo seletivo e hoje ser contratado no mercado, né? Então, é para passar aí numa entrevista, numa seletiva junto à empresa. Tchau, tchau.